Infinite Power E no ataque de hoje a gente tem a mistura dos dois Os dois trabalhando juntos E vocês verão como eles são eficientes Então a gente tem um ataque do Kassu do Klamend Brasil Que é o clã que eu estou agora Vocês viram bastante vídeos desse clã ainda Eu vou terminar de postar os vídeos do After All Mas pode esperar aí que tem muito conteúdo legal vindo Então ele chama os balões E mata ele com os magos Infelizmente ele perde a maioria dos seus magos Para a queda dos balões Mas assim não vai ser problema Vocês vão ver Ele agora começa mandando seus golems E feito isso ele manda os magos atrás Que servirão aí para estar limpando o caminho Para a entrada dos gigantes Que virão logo após Ele manda os quebramudos ali para estar Abrindo espaço na vila Então agora ele vai mandar os seus gigantes Que tem um papel crucial Na destruição das defesas Porque lembrem que eles tem um dano muito alto Então eles atuam muito bem Nessa parte de destruição E limpeza das defesas O rei e a rainha obviamente vão ajudar bastante Mas vocês vão ver que eles tem um papel fundamental Então 35% do centro da vila já foi embora Na verdade ainda não foi Ele está para fora E vocês vão ver que isso daí não vai influenciar em nada O resultado do ataque Então 51% E a vila vai ser totalmente destruída por Golems, gigantes, magos e os heróis Então é um ataque muito forte Está dando muito certo Eu quero trazer um vídeo ensinando tudo para vocês Desse novo estilo de ataque Que está surgindo E espero mesmo que vocês gostem Me digam aí nos comentários Até o que vocês acham De eu trazer um vídeo ensinando Então 81% mais um pouquinho Ele já vai conseguir O seu peteuço 100% Não tem mais quase nenhuma defesa A rainha está com a vida cheia E ainda tem o poder para usar Então não é mais segredo O ataque do Cassio foi muito top Então eu espero que vocês tenham gostado Desse ataque Calma tem mais um Sem dúvida Um 100% muito bonito Então Cassio parabéns 15 troféus Bastante coisa E olha Outro ataque do Cassio Utilizando a mesma estratégia Vocês podem perceber também Que tem o acréscimo De duas alquírias Que vão ajudar bastante Tanto na destruição Do castelo do clã Quanto na destruição Das construções Vão ver que papel Elas vão adotar Neste ataque Ele começa mandando Seus 3 golems Então ele manda Uma quantidade diferente Da anterior E logo atrás Ele manda os magos Para estar não só Destruindo as construções Como as defesas E tudo mais Que tem para frente Nesta vila Os magos Tem papel fundamental Ajudam muito E sem eles Esse ataque Também não funcionaria Então ó Ele manda os golems Após manda os gigantes E agora vai mandar Os heróis E as duas alquírias Então erro meu As alquírias Não tem o papel De destruir o castelo de clã Mesmo porque ele já foi destruído Então elas vão ter o papel De destruir as construções Vejam que o poder Delas é muito forte Juntamente dos gigantes Então nem se fala Então 41% Já está chegando No centro da vila Vai pegar a primeira Estrela Vamos ver como Que ele vai chegar Nesse famoso PT No famoso Perda total 100% Porque é esse O foco do vídeo Como vocês já puderam Ver pelo título Esse vídeo Só ataque 100% Então ó Os tropas dele Vão avançando Temos um gigantinho Golem Vindo pela parte de baixo O golem O golem O golem Como é mais lerdo Não conseguiu Chegar A tempo De proteger o gigante Mas mesmo assim Isso não vai representar Um problema Para ele Sua rainha Ainda está com a vida cheia E ainda tem também O poder heróico Para usar Então basicamente Nada mais Pode parar o seu ataque A não ser que algo Muito de ruim Aconteça O rei vai vindo Pela parte de baixo Destruindo as cabanas E a rainha Vai adentrar Pelo meio Ali Tentando pelo menos Destruir as defesas Aquela torre de arqueira Está atualizando Então isso vai facilitar Bastante a vida dele O rei foi embora Rainha a vida cheia Poder heróico Então 100% Na certa Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito E também Siga nas redes sociais Todas vão estar aí Na descrição Facebook Gustovoyt Instagram Arroba Gustovoy E o Twitter Arroba Gustovoyt Todas estão aqui Na descrição Passem lá Me sigam Que vocês vão ter Muito mais acesso O que está acontecendo No canal E eu garanto Para vocês Que a gente vai ter Uma interação Maior Então muito obrigado Todo mundo que viu O vídeo até aqui E falou pessoal Eu fui até o próximo vídeo